Chegámos finalmente ao hotel? Finalmente. Agora é descansar. Foi um dia muito especial este meu casamento. Gostei de conhecer os convidados da noiva e a noiva, como é óbvio. Eu vou atrás de ti. É tão barra. O que eu mais gostei de conhecer da Inês até agora é o facto de ela ser tão semelhante àquilo que eu tinha dito aos especialistas que procurava e isso é muito bom. É aqui. Nós chegamos. Ok. Acho que tivemos um dia em cheio, mas acho que foi com um saldo bastante positivo. Pás a entrar. Bora lá. Estás preparado? Ai, pera, pé direito. Pé direito? Pé direito. Vamos precisar de sorte para estes botões soltos. Então, se eu não falho, pé direito. Ai, eu estou a adorar conhecer o Paulo, portanto acho que temos uma boa vibe e acho que está a ser bastante divertido e bastante positivo. Uau! Temos uma surpresa. Gosto a parte dos morangos. Despeço o chocolate. Eu fico o chocolate. Pronto. É isso. Temos muitas compatibilidades um com o outro, na maneira de estar, de pensar e até de reagir, de brincar. Está a ser divertido. Está a ser uma boa experiência. Estás preparado? Estão, eu não sei, eu nem, eu só estou a ver uma sala. Espera, temos uma porta aqui. Ok, vou guardar aqui. Espero ter mais algum tempo, mais, alguma oportunidade para falar mais com a Inés, conhecer melhor a Inés e podemos falar do que quisermos. E aí, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei.